Música Fala meus turisteiros, sejam bem vindos a mais uma produção do seu canal Partiu BR Música Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal O nosso vídeo de hoje vai trazer para você as 5 melhores praias de São Luís Música Música E nossa aventura já começa na praia do Arasagi Ela fica na região metropolitana da nossa capital E quando você chega você já tem essa imagem vislumbrante Ela é uma das praias mais famosas e mais frequentadas do Maranhão É a praia... É a praia do Arasagi meu povo É, ela é muito famosa, ela fica em São José de Ribamar Faz parte da região metropolitana da grande São Luís Mas ela é muito querida, é uma praia que tem muita história E o povo adora vir aqui nesta praia Demais, gosta muito, hoje pelo menos está lotada, lotada A praia pertence a São José de Ribamar Mas todo mundo que mora em São Luís Pensa que essa praia pertence a São Luís Porque o povo de São Luís vem todo pra cá Mas a praia pertence a grande ilha de São Luís Pra você que é de fora e não conhece São Luís é uma ilha E dentro desta ilha tem a raposa Tem São José de Ribamar E tem o pasto do Lumiar Além da capital São Luís E a praia do Arasagi Fica no território de São José de Ribamar Mas ninguém não está nem aí Porque a galera de São Luís vem pra cá e invade a praia Neste vídeo você vai conhecer muita coisa bacana aqui Da praia do Arasagi Vem junto conosco Que a praia é linda né gente Maravilhosa E neste dia o sol estava caprichado Quente, céu aberto E a cor do mar Olha só Que delícia Nós fomos adiante Esse aí por exemplo é o bar e restaurante Conchas do Arasagi Mas tem vários outros bares Na orla marítima aí da praia do Arasagi E você vê que tem redes Tem as barraquinhas As mesas, as cadeiras E tem aí tipo uma espécie de via né Onde os carros passam Mas eu disse pra você Não tema Em deixar seu carro aí Eu vou deixar um recado Uma dica lá no final Fique até o final do vídeo Continuando aqui o nosso passeio Quando você chega na praia Você tem essas opções aí Você vai ter o atendimento Feito bem aí Você não precisa se levantar Só na hora de pagar a conta Pelo menos é assim na maioria dos bares Mas você pode ficar tranquilo Que o atendimento será feito Olha como tá bonito O mar Meu Deus do céu Coisa linda Gente, sem dúvidas Essa praia do Arasagi É a praia mais popular É o lugar certo Pra você trazer a sua família Seus filhos Seus netos Então aqui é a praia da família Praia da família Pode trazer Que aqui o contato com a natureza Porque o mar é bem próximo Como as outras praias O mar fica distante Aqui tá bem pertinho As barras Principalmente quando a maré tá cheia É mais legal E aqui também a correnteza É mais tranquila A praia é mais fácil De tá aqui Mergulhando Dando aquele banho Tem praias mais perigosas Essa aqui é uma praia tranquila E tem também a segurança aí Dos bombeiros civis Então você pode ficar tranquila Aqui a praia do Arasagi É a praia da Da família Tá se aproximando Tá Tá quase chegando aqui Aliás, já chegou E é claro que eu fui lá Dar aquele mergulho Afinal de contas Você sempre tem que agradecer a Deus Por estar vivo Por ter a oportunidade De estar assim Tão próximo da natureza Graças a Deus Que Deus te abençoe E abençoe A todos nós Sempre Se você fizer o bem Você terá o bem De volta Olha como tá maravilhoso Essa pra quem estiver com curiosidade É a camisa da Amafute Uma instituição aí De base De São Luís Eu adoro Encher a camisa Eita que essa água Tá muito boa Você é louco Mas tá muito bonito Esse mar aqui Você quando vier Em São Luís Viver no Maranhão Tenho certeza absoluta Que você vai gostar Porque é convidativo É muito bonito É uma natureza Que só São Luís tem Aqui na praia do Arasagi Se a maré estiver cheia Você fica assim Com a presença da natureza Presença de Deus Né, meu amor É, de Deus A gente fica a uma praia Uma paisagem dessa Uma visão dessa Não tem como sentir Deus Impressionante Meu amor Que tem raiva de uma praia, né? Ah, eu gosto demais Amo Também fui estimulada Pra cantar desde criança, né? Não tem como não gostar E eu nunca Era pra ter abusado Mas eu não abuso Gosto demais Amo Vamos pra lá Meu amor Tanto não abusa De praia Como ela foi lá Também fazer aquele mergulho E a garotinha Foi lá E acompanhou ela Olha que vista Bonita do mar Meu bem Também estava gatinho, hein? Fui lá Jogar um pouco Do seu charme Aí Nas águas Da praia do Arasagi Aqui na praia do Arasagi Tem uma galera Que trabalha Que dá duro Pra vencer na vida Vendendo seus produtos É os ambulantes E eu tô aqui com o? Rayuto Rayuto Tá senhor É Rayuto O que que você tá vendendo Falar pra galera aí Rayuto O que que você tá vendendo? Eu tô aqui com o Maranhão Eu também Ovo de codorna Olha só Bastante ovo de codorna Também tem a castanha E além disso Tem esses e outros produtos Que meus colegas Vendem por aqui também Você mora onde? Moro aqui mesmo Com o São José de Ribamar E aí galera Quando quiser comprar Na sua mão Qual é a praia Que você frequente aí? Não Eu trabalho somente Aqui no Arasagi Mas tô aqui Todo domingo E feriado Então vamos lá Falando nos preços É quanto é que tá a castanha? A castanha aqui Custa 5 reais Um pacotinho desse E o camarão São 3 pacotinhos desse Por 10 E o ovo de codorna Também são 3 pacotinhos desse Por 10 Com a tendência 15 ovos no total Tá aí Então vocês Quando estiverem aqui Na praia do Arasagi Dá essa moral Dá essa força aí Pra esse rapaz Que tá batalhando É o Rayuto Que está vendendo Seus produtos É isso Também agradecer O produto de qualidade Vocês com certeza Vou gostar Gente a praia do Arasagi É sem dúvidas Uma das melhores Se não a melhor opção De praias Aqui Da grande São Luís Aqui você vai encontrar Diversas barraquinhas Você vai poder ficar Aqui debaixo do sol Tomar uma cervejinha gelada Comer uns petiscos Uma camaroada Uma caranguejada Uma pescada Enfim E aqui você fica Pertinho do Pertinho do mar Sentindo só aquela brisa Muito gostosa E essa praia aqui Ela melhorou bastante Com o peixinho Bem barrado As barraquinhas estão novas Tá bem bacana mesmo Eu sou muito bem Todos os pares Bem receptivo Você que vem de fora Sem dúvidas A praia do Arasagi Atualmente tem uma água Bem limpinha Tá bem verdinha Tá muito gostoso Você tem uma bola Que tem cadeira Pra acertar A vontade E de braço Você não precisa Pagar a cadeira E tem outro detalhe Também legal Que são os vendedores ambulantes Os outros por exemplo Adoram comer um queijinho Queijinho assado É muito gostoso O cheiro já é uma tentação Até quando eu não Toda vez que eu venho aqui com ele É difícil resistir É realmente é muito gostoso Um queijinho Um queijinho assado E tem também camarão Tem o ovo de codorna Que eu particularmente gosto muito E tem ostra Quem gosta Inclusive eu tenho um vídeo No canal que fez muito sucesso Aqui na Praia do Arasagi Estou deixando aqui o link Na descrição Agora eu preciso fazer um alerta Pra você Principalmente você turista Ou você que vem pela primeira vez A Praia do Arasagi Tome cuidado Que a gente vê aqui Que alguns veículos Ficam na beira da praia Mas se você colocar O seu veículo aqui No horário errado E com o ar estiver avançando Corre um grande risco De você perder o seu veículo Ou pelo menos ele afundar aqui no ar Já aconteceu várias vezes É o problema é evitar Melhor seguir a vez certinho Porque inclusive é proibido Muitas pessoas E os policiais já Já adaptaram Deixaram a vida pítica Mas tem aqueles teimosos Que insistem em trazer Então se você procé Tem provabilidade com isso Pítica é grande Você perder o time E aí quando você Querer tirar seu carro Às vezes você esquece Vai tomar uma cerveja Vai almoçar E esquece E quando você ver O carro já está encalhado Não de perder o carro Mas suave Ficamos com medo Um tempo atrás Então é uma dica Para você quando quer Tome cuidado Em relação a isso É melhor você Deixar o carro Lá na pista Que estará muito mais seguro Tem muitos vídeos aí Nas redes sociais Que mostram esses momentos Constrangedores E desesperadores Das pessoas que vêm para a praia E esquecem desse detalhe Principalmente a praia do Arassagim O mar vai avançando E eles vão chegando As barracas Mais para frente Olha aqui como está O mar já está bem próximo A essa aqui Olha só O mar já está bem aqui Poucos metros Olha como a gente está avançando E aí todo mundo Começa a subir Essas barracas Olha só E por isso o perigo Que a gente falou Dos carros Para ter esse cuidado Porque depois o mar Vai subindo E aí fica difícil De retirar o carro Porque a praia pode estar lotada E aí fica E aí fica o nosso próximo destino é a praia do meio é essa também é famosa a praia do meio é uma das praias mais peculiares que tem aqui no maranhão tem sua característica própria aqui digamos que você tem que ser um pouco mais independente né meu amor sim verdade tem que ser independente aqui você não precisa ficar contando assim tipo ah eu só vou estar na praia com atendimento com as barracas não aqui você pode fazer que nem meu amor fez por muito tempo né e aqui de forma independente curtir seu chupinho colocar seu som deixar seu carro aqui na beira do mar isso explica pra gente hoje como é que você fazia que a praia do meio ela tem assim dois lados ela fica entre o arassagir e olidado mas aí quando vem sentindo arassagir você tem um pedaço não sei como é que está o nome que não tem bares não tem barraca e você pode estar vindo com sua família seus filhos e trazer suas cadeiras ou não e fica à vontade porque não tem é independente como ele fala se pode trazer sua cerveja você bebe sua comida ou não e já um pouquinho mais pra frente já chegando no do dago que é a praia do meio aí você vai ter bares restaurantes e aí ficar consumindo no bar entendeu é isso que ele tá querendo falar eu vim por muitos muitos anos nessa parte que eu falei porque minha filha gostava formava se a conta praia tava secando formava-se umas lagoas muito bacana muito gostosa ela gostava de banhar cabo dia inteiro ali quando cansava das lagoas ficava na terra na areia brincava na areia e era muito bom muito bom mesmo e a gente se divertia também é isso aí escutava o som que a gente queria colocar o som no ambiente o somzinho do carro e eu vim também muitas vezes com a família vim só vim só com ela era muito bacana gostava demais mesmo hoje vocês não vai poder olhar porque a maré tá cheia e não formou nenhuma lagoa que eu ia mostrar pra vocês a gente ia mostrar como é que era mais ou menos o que eu tô falando você vê aí ó a praia está super mega lotada a faixa de areia que é menor do que as outras praias portanto é uma praia com características próprias é uma praia que vale sem dúvidas a sua visita é a praia do meio galera se você vier aqui na praia do meio se não quiser ficar nas barraquinhas quiser ficar um local mais independente à vontade você pode vir aqui pra esse local trazer a sua cadeira sua bebida se quiser também trazer uma churrasqueira assim algum petisco alguma coisa eu recomendo é muito gostoso é muito agradável você vai se sentir mais à vontade e é isso aí traga venha traga sua família e se debita vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço eu trago meu cúria aqui ó meu organizadinho trago minha bebidinho, refrigerante aqui ó toda equipadinha, trago minha toalha, minhas coisinhas, você pode trazer as coisas das suas crianças e ficar à vontade aí é só alegria e aí você gostou da explicação da moça? aqui é a praia do meio, é, olha só aonde o mar fica aqui bem pertinho e aí você fica reclamando que não pode botar seu som, que eu tenho um somzão no carro, mas é porque eu gosto de outro tipo de música esse aqui é o lugar certo né meu amor? sim com certeza, traga o seu somzão, venha aqui na praia do meio e venha curtir com sua família, com seus filhos, fica escutando a música que você se agrada, a música do seu agrado e numa altura boa, também não dá pra exagerar, mas aqui dá pra ouvir numa altura bem legal, fica aqui entre a praia do Arasagi e a praia do meio, bem aqui nas pedras, tá bom? pra ficar como referência pra você melhor ainda quando a maré tá secando, que formam aquelas lagoas gostosas, que vocês vão se banhar, aí fica gostoso Música essa praia aqui vindo pra muito minha bebezinha, vi muito aqui com ela, com a família, vi sozinha com ela, com a chichadinha no estadeiro, botava ela na areia, com a fã coberta na areia, com a areia parece demais, ela gostava muito vindo pra cá Música nós estamos fazendo uma passagem aqui, entre as pedras que separam a praia do meio e a praia do Arasagi mas o ideal mesmo é quando a praia já está totalmente, já está bem recuada daí você tem um acesso melhor, você pode ir pela beira da praia mas dá pra passar aqui de boa, por enquanto Música Música Praia do meio, que praia gostosa, que praia agradável, né meu amor? Boas lembranças Boas lembranças, lembra-me os meus filhos, as minhas crianças que eu trazia aqui pra brincar nessa areia, nessas lagoas bom demais vou esperar agora os netos pra repetir esse processo novamente Esse ritual, né? Esse ritual, que eu gosto muito de praia e com certeza irei trazer bastante meus netinhos pra cá Música Então tá feito o convite, praia do meio é tipo uma extensão do Arasagi lembra muito o Arasagi tem as barraquinhas, nem sempre tem, só deixando claro pra você tanto é que é uma praia mais independente como nós passamos no vídeo que você pode chegar aqui com o seu carrinho, com o seu som, com a sua bebida mas as barraquinhas, principalmente no domingo e nos grandes feriados eles armam as barracas aqui, porque dá muita gente na praia só que agora nós vamos para a praia do Lidava outra praia muito bonita também, vocês vão adorar conhecer eu digo que é a praia mais popular que temos aqui em São Luís sim, verdade é a praia do povão é, ocorreram algumas mudanças, mas aos poucos a população já vai se acostumando e já vai chegando novamente é verdade, essa transformação, a extensão da litorânea realmente fez com que a praia se transformasse mas as pessoas estão se adaptando e ainda é sim uma praia bastante popular vamos lá? partiu o olho d'água partiu o olho d'água, vamos conosco, vem! vamos lá, rumo a praia do olho d'água outra praia tradicional, praia do povão praia maravilhosa da nossa linda São Luís como você vai ver ao longo do filme, no vídeo você vai perceber que a praia do olho d'água perdeu algumas das suas principais características no entanto, não deixou de ter o seu charme e claro, aquele público cativo, aquela galera que ama a praia do olho d'água não deixou de frequentar o lugar mas que ficou diferente, ficou sim, com certeza você vê imagens aí dos bares, dos poucos que sobraram nesta região porque com a extensão da avenida litorânea que você está vendo aí o outro lado a praia ficou com características similares à próxima praia que você verá no vídeo a praia da litorânea, Caolho, Caial, São Marcos e aí, o que vocês estão achando das nossas imagens, estão gostando? essa é a praia do olho d'água a praia mais popular que temos aqui em São Luís a praia que teve alguma modificação mas mesmo assim, o povo continua marcando presença, né Rússia? a praia está bem movimentada a gente ficou muito acessível a gente ficou bem padalada porque ela é mesmo a praia mais popular eu estou gostando bastante, já me diverti muito o dia está lindo, está com sol maravilhoso o mar está muito convidativo inclusive convido vocês para dar um mergulho comigo vamos lá, vamos nessa? vamos mergulhar na praia do d'água? uma praia que me lembra muito a minha infância é a praia do Arasagi mas a praia do olho d'água me lembra a minha adolescência é onde eu já começava a pegar ônibus só e ir para qualquer lugar e vendo assim meu bebê eu lembro também da minha juventude que aqui foi maravilhosa eram outros tempos era tudo diferente e meu bem aí, está se sentindo como uma criança também que viveu bons momentos aí na praia do olho d'água galera que nós estamos na praia do olho d'água a praia que eu frequentei demais na minha infância, adolescência vim demais e hoje eu estou tentando relembrar esses momentos que eu tive por aqui muito bacana e a praia hoje está muito bonita a água está uma delícia vamos lá da mergulhinho e esse coco aí? impressionante o bicho é pequenininho mas tem água tem água poça deu quase 650 mililitros impressionante hein rapaz o bicho é pequenininho mas tem água viu não é é é é é é é já te mostrou que o coco é bastante límpido agora é hora de comer o coco como é que a gente chama aqui? o coco? é a carne do coco é? dá um pedacinho aí o que tem líquido e tem carne viu o louco então quando você vier aqui na praia doida não deixe de tomar uma aguinha de coco e comer a carne do coco tem gente que só toma água e coloca o coco fora e ainda tem que ter as manhas para poder tirar a carne do coco vem aqui que eu te mostro aqui aproxima aqui você vai cavando aqui nas beiradinhas com a colher tem que ser com a colher aí você vai até você tirar a carne inteirinha olha só olha que maravilha olha aí carne inteirinha em vez de você ficar moinhando, tirando pedacinho tira logo a carne inteira porque aí você pode até comer assim dica aqui no seu canal embaixo do BR amigos esta foi a praia do olho d'água mais uma praia que você conheceu nessa nossa aventura te mostrando as principais praias de São Luís e da grande São Luís bom, praia do olho d'água vocês viram a gente está gravando aqui dentro do carro já saindo devido ao áudio que venta muito é uma praia que tem um vento muito forte a praia está muito bonita muito sol, muita gente mas essas mudanças tornaram a praia do olho d'água totalmente diferente do que ela foi algum dia né meu amor verdade, diferente mesmo ficaram assim poucas opções de bares aqui já não é como nas outras praias que tem a distribuição das barracas tem uma distribuição, uma pequena distribuição de barracas mas fica na frente dos bares e aí ficou meio assim sem que opção né ficou a extensão mas tem poucas opções de restaurante eu achei assim né fica estranho porque a característica da praia do olho d'água era igual a praia da Sagi com a criação, com a extensão da litorânea que é uma modernidade nós somos a favor que se estenda a litorânea até o máximo possível mas isso realmente apaga a história né do que já foi e recomeça uma nova história então as pessoas que estão aqui nas redondezas precisam se adaptar a esta nova realidade e você quando vier aqui em São Luís se já foi antes, naquele olho d'água esqueça ela está totalmente diferente está virando uma extensão da litorânea nós vamos agora continuar para a próxima praia que já é dentro do circuito litorânea vem junto conosco partiu? partiu muito bem, a partir de agora você estará entrando no circuito litorânea definitivamente e nós fomos lá para te mostrar quando você chega na litorânea você vai ter inúmeras opções de bares e restaurantes eu não vou aqui dar dicas de nenhum até porque a gente não recebeu patrocínio e também não darei exclusividade a ninguém mas este é um dos locais é bem legal quando a maré enche ela vem até essa marca aí às vezes avança um pouco mais quando está de ressaca é muito show uma excelente opção para você quando vier aqui na litorânea é frequentar aqui essas pequenas dunas acompanhar o cor do sol fazer aquele registro fotográfico bonito e claro, apreciar toda essa natureza meu amor, muito bonito o cor do sol aqui é se recomendasse meu bebê subiu o morro como dissemos é a melhor dica tem vários morros tem vários bancos de areia e meu amor vai curtindo e aí já é o momento que eu estou descendo e te chamando para poder a gente bater um papo tomando uma gelada no barzinho aí da litorânea e chegamos aqui à praia da litorânea ou a litorânea simplesmente porque é um complexo de praias tem várias praias aqui na extinção da litorânea nós, por exemplo, estamos aqui entre a praia do Ca Caolho e entre a praia de São Marcos é, exatamente mas aqui ficou popularmente conhecido como a praia da litorânea todo mundo se refere apenas como um litorâneo porque antes tinha a praia de São Marcos como acabamos de falar e a praia do Caolho que é a praia mais feia e menos movimentada e todas as praias que temos aqui no litoral lidovicense com certeza a do Caolho é a menos famosa e a menos movimentada e aqui a gente vai deixar uma dica muito especial para você turista para você que vem de São Luís a primeira vez quando estiver aqui na litorânea procure essa região aqui mais próxima do Caolho porque aqui tem várias opções de bares, restaurantes e é mais tranquilo também né é mais tranquilo principalmente fim de tarde que é ótimo para você passar o fim de tarde aqui entre as 4 e as 19 horas não é isso meu amor? é isso ai aqui também é conhecida como a praia dos esportistas que também você gosta de fazer uma caminhada, uma bicicleta, uma bike é a praia dos esportistas que eu não tenho coragem mas eu acho uma loucura mas eu acho bacana mas eu não tenho coragem é que a galera pedala aí ó tá passando a galera de bike aqui então é hoje vem jogar futebol futebol é a praia dos esportistas que é futebol de areia mais conhecido popularmente eu joguei muita bola aqui na litorânea então aqui é um ponte para esses tipos de atividades além de você ter a opção aqui, como eu disse, dos restaurantes e bares que ficam aqui, tem vários, famosos e alguns desses restaurantes tem música ao vivo é quem gosta daquele parque funciona a noite né funciona a noite, vai até, não sei que horas que deve ser 10 uns horas da noite, não sei mas pra quem gosta também de uma movimentação de uma baladinha, tem também ah, e também vou deixar uma dica especial pra você eu tô deixando um link na descrição que a gente tem um vídeo aqui que sobrevoamos toda a litorânea de drone show, é um vídeo que fez muito sucesso aqui no canal além também do nosso vídeo São Luís, Ilha do Amor que a gente cita também aqui a litorânea tem trechos aqui da litorânea então, dois vídeos que eu tô deixando aqui o link na descrição só que agora, mas até que tava gostoso aqui tomando um chupinho mas nós vamos ter que ir para a última praia desta missão que é a praia mais famosa de São Luís praia da... ponta da areia é, vamos caminhar pra lá pra gente finalizar o nosso vídeo inclusive, vamos encostar lá na península e mostrar também alguma coisa pra vocês, tá bom? então, ó, continua aí vem junto conosco partiu ponta da areia partiu península e ponta da areia aqui você vai conhecer o local do momento é... em toda a grande ilha esse é o local preferido do momento badalado todo mundo quer tirar fotos debaixo dessas barraquinhas aí porque realmente fica top e aqui você pode chegar leve seu dinheirinho leve seu cartão de crédito tem várias opções do outro lado aí do seu lado direito aí como você tá vendo não fique com vergonha não se preocupe da forma que você vai vestir se você for discriminado você tem a opção de ir procurar os seus direitos então vá tranquilo vá do gel ó, como essa daqui tá de roupinha de esporte, né? esportivo então, atleta então vá do jeito que você se sentir melhor eu fui do jeito que eu gostaria do jeito que eu me visto tradicionalmente meu bem foi também a gente vê muitas crianças bicicletas movimentação muito grande agora eu vou dar essa dica mais na frente mas eu já tô alertando aqui desde o início chegue cedo esse momento aí eu tô te chamando pra gente ir lá pra beira da praia pra conversar e também dar aquele mergulho gostoso ai que delícia se eu pudesse eu banharia de água da praia de mar, né? todos os dias e meu amor nem se fala essa daí e aqui é a praia da ponta da areia a praia mais conhecida uma das mais famosas com certeza acho que é mais famosa, né? mais conhecida mais histórica aqui representa de fato São Luís muitas músicas versos são direcionadas à praia da ponta da areia que você vai encontrar em nosso vídeo São Luís Ilha do Amor é verdade nós estivemos no espigão fizemos algumas imagens bacanas encontramos um cachorrinho bem simpático foi muito legal vocês vão curtir também e encontrar tudo isso no nosso vídeo tá bom? que está aqui no link na descrição mas chega de enrolação antes da gente entrar na água quero falar pra vocês que a praia aqui da ponta da areia ela tem uma longa extensão então tem vários bares vários restaurantes e lá atrás você vê lá atrás é um espaço mais popular nós gostamos muito inclusive temos muitas histórias pra contar de lá e novamente volta lá no vídeo São Luís nós estivemos lá nossa capa foi feita lá exatamente enfim chega de enrolação e vamos lá vamos banhar aqui na praia da ponta da areia vamos mergulhar partiu partiu ah, essa daí não pode ver mar essa é doente por mar apaixonada desde sempre olha só que alegria vocês vão gostar as praias do Maranhão são maravilhosas que mergulho gostoso que mergulho gostoso rapaz faz uns dois dias que eu não tomava um banho de praia né amor uns anos uns anos que eu ali no banho de praia eu fico aqui a favor da luz aqui pra ficar melhor exatamente isso que eu ia falar desafio pra Rose qual foi a última vez que eu banhei de praia nós dois juntos vai é uma praia famosa arraial do cabo tá aí eu vou deixar mais uma dica pra vocês já que o tema do vídeo é praia são praias né então eu vou deixar aqui o link na descrição o vídeo que nós fizemos em arraial do cabo pense num lugar incrível dificilmente você vai ver um lugar tão lindo quanto arraial do cabo tô mentindo? lindo demais lindo, lindo, lindo tô mentindo não né? não jamais vamos voltar em breve lá vai dar certo vai dar certo enfim vamos lá agora nós vamos ali procurar e-mail a tantos bares e restaurantes um lugarzinho pra gente encerrar o nosso vídeo vem junto conosco vamos tomar um chope gelado vocês sabem que não pode faltar em nossos vídeos aquele chope geladíssimo é ignorantemente gelado bora, bora, bora bora que eu já tô com sede e vai chegando ao final mais um vídeo do nosso canal Partiu BR é mais um vídeo muito especial aqui na nossa cidade semana de aniversário da nossa ilha do amor nossa querida São Luís e fizemos um vídeo muito especial pra vocês que foi mostrando as principais praias aqui da nossa capital selecionamos aí cinco praias maravilhosas em que você pôde conhecer um pouquinho e aí, meu amor você gostou? amei, amei temos praias maravilhosas como vocês podem ver nossas praias são lindas extensas e espero que vocês tenham curtido bastante assim como nós é claro que a gente mostrou só um pouquinho tem outras coisas pra vocês fazerem também cada pessoa tem uma preferência tem gente que vai querer esportes radicais bater uma bola tem outros que já são mais assim da nossa ideia, né que é tomar um choppinho relaxar deixar o tempo passar e tá junto então o convite é feito pra todas as modalidades você pode vir aqui fazer o que você quiser nas praias de São Luís e essa aqui é uma das praias que tem um alto nível um padrão maior mas isso não impede você de vir aqui é acessível você pode comparecer aqui é um espaço moderno um espaço de alto padrão mas que é receptivo para todas as pessoas né meu amor é isso aí aqui na ponta da areia né estamos na ponta da areia hoje mais conhecida como península né mas é acessível a qualquer pessoa é super lotada a gente pode perceber que é todo tipo de público várias pessoas ah, uma dica pra você tenta chegar cedo pra você pegar um lugar aqui porque meu amigo depois das 5 a briga é feia é difícil muita gente o espaço aqui é grande até mas com a população chegando muita gente de vários lugares realmente fica difícil encontrar uma vaguinha então chega cedo para você reservar o seu lugar a praia está lá atrás estamos aqui a beira da praia então não tem necessidade de você se preocupar em termos de praia que saiu daqui você já pode banhar você pode ficar banhando e também fazer comer um petisco você pode almoçar aqui tomar um chope gelado enfim aqui é o nosso último passeio na orla de São Luís mostrando as 5 principais praias da nossa capital então vamos fazer aquele convite pedir pra galera se inscreva deixa aquele like deixa seus comentários diga aí pra nós qual foi a praia que você mais gostou exatamente comenta aí qual dessas você veio qual dessas você ainda não veio e se veio em todos comenta também se você tem vontade de conhecer comenta pode falar com a gente também no nosso instagram arroba partiubrtrip a gente com certeza vai te dar dicas vai te ajudar como chegar aqui se você for de fora do Maranhão tá bom tô deixando aqui na descrição também os melhores vídeos que já fizemos aqui sobre São Luís que é São Luís Ilha do Amor um grande sucesso aqui ó na descrição e também nos nossos cards se inscreva compartilha comenta curte e até o próximo vídeo do seu canal PartiuBR um grande beijo pra todos juntos ó vamos lá beijo até o próximo amém um grande beijo Transcrição e Legendas Pedro Negri